I'm an Albatross I'm an Albatross Eu decidi fazer uma nova casa Uma casa um pouquinho maior, um pouquinho melhor E bom, já vem a explicação por que Minecraft Survival demorou pra ser postado Bom galera, vocês podem ver que eu fiz uma casa maior Eu tive que minerar bastante Mesmo que seja só madeira, eu tive que minerar bastante pedra e madeira E areia pra fazer os vidros galera Mas aqui, eu fiz bastante coisa aqui Consegui bastante comida E estou de volta aqui com Minecraft Survival Estou com fome já, beleza Bom galera O que esse vídeo aqui vai ter de novo? Nós vamos continuar minerando Normalzinho, como sempre Eu vou tentar trazer um objetivo pra cada vídeo Se ele tenta pegar alguma coisa O objetivo desse vídeo aqui é achar ferro galera Bom, ele não é um vídeo que vai demorar muito Ele é apenas um vídeo que... Sei lá, só vamos tentar achar ferro, beleza galera? Então, acho que bora minerar, acho que... O suficiente já Eu tenho bastante comida Um pouco mais de comida, levar tocha 10 tochas, 16 Beleza Bom galera, é uma coisa que eu queria falar pra vocês Vocês devem ter percebido que o... O aplicativo que eu gravo, Mobzen Ele atualizou galera E agora eu posso gravar o meu rosto galera Como se fosse uma facecam Bom, é... Não é grande coisa É uma coisa pequenininha ali Mas pelo menos melhorou e... E dá pra gravar o rosto Mas vamos que vamos Vamos minerar Bom galera Eu não cheguei a explorar esse lugar muito Eu tenho que ver aqui O que que é bom Onde que é o lugar bom pra nós explorar Bom Aqui tem pedra E aqui já tem carvão Carvão é bom Um pouco de carvão já Beleza Bom galera, eu to gravando esse vídeo um pouco atrasado Na verdade esse vídeo que vai sair em terça-feira Que é hoje E eu to gravando ele Agora que são 3h46 Talvez esse vídeo vai sair mais a noite E eu nem vou editar ele Eu vou postar do jeito que ele... Do jeito que ele ta mesmo Sem colocar intro galera É... Pelo motivo que já to gravando tarde Se não Pra editar vai demorar Daí eu vou pra exportar ele pra galeria Vai demorar mais umas duas horas E daí Da galeria Pro youtube vai demorar demais Então eu só vou gravar ele Um vídeo curtir pra não demorar Pra o papo youtube Então até umas 6, 7 horas Tá aí Bom galera Aqui deve ter alguma coisa Eu não sei se tem Eu só sei que nós estamos bem longe Do lugar que nós estávamos da última vez Muito longe mesmo Eu me perdi Daquele lugar Andei, 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 andei E fui me achar só pra cá Se eu precisar de carvão Pelo menos eu sei que eu tenho pra cá Eu já tenho muito carvão Eu tenho 10 carvões Mas 24, 24 carvões Eu já volto Beleza, continuando aqui Vamos voltar lá galera Que nós temos que gravar o nosso spawn Caso a gente morra Porque se não a gente vai dar spawn Nossa, nós vamos dar spawn Lá na nossa cama Lá na Na outra casa Eu podia ter Nossa, mãe do céu Eu tenho que subir aqui agora Beleza, sobe Ah, não dá pra subir Galera, é só pra subir Só Eu tenho isso aqui só pra subir mesmo Não tô Não vou ficar utilizando esse negócio aqui Do 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 vídeo do survival Porque é a survival, né Tá ali foi onde eu peguei areia Pra fazer vidro Fica na noite já Vou voltar Vou voltar Beleza Nossa, quase que eu caí Beleza Decide tirar a marca de toque na tela Agora vai ficar assim Depois eu tiro Bom, eu tenho tocha aqui Mas eu vou ter que gastar as tochas Deixa eu pegar a tocha aqui Vou colocar algumas tochas aqui Não vou deixar aqui muita tocha Porque Aqui dentro eu não vou usar muita noite Eita Beleza, tamo aqui já Deixa eu gravar o spawn aqui Spawn 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 Beleza Daquela dormidinha Beleza O nosso objetivo aqui Nós vamos ter que pegar Vamos pegar madeira Eu falei que era ferro Mas nós vamos começar do mais simples Vamos tentar começar uma mini fazenda aqui Beleza Nós já temos alguns animais Eu vou ter que aprender como que faz ovo de animal Que eu não sei como que faz Beleza Temos que pegar madeira aqui Eu não sei se eu tenho ovo Eu acho que eu não tenho o machado Vou ter que fazer o machado Vou pegar pedra ali pra fazer o machado De pedra, né Beleza Beleza Belezinha Belezão Esse lugar que nós achamos Que eu achei, né Galera, é um lugar muito bom Vamos quebrar rápido a pedra Beleza Beleza Vamos Não, não é pra aqui Do machado de pedra Beleza Beleza Vamos pegar madeira aqui E vamos fazer as cercas Pra nós começar A colocar os animais Vamos dar uma plantação já Beleza Beleza Vou pegar mais aqui Vai ser meio tudioso essa parte, né Mas Tem que gravar Senão não vai ter survive no canal Uma série bem legalzinha Vamos fazer a madeira aqui A madeira aqui Vamos fazer 48 madeiras Agora tem que fazer a cerca, né Tá, mas por que não dá pra mim fazer a cerca Tem que fazer a... Tem que fazer a... Qual o livro desse aqui A cerca não Portão de Pinheiro Portão não Eu quero cerca Cerca Tá, vamos fazer alguns aqui Não sei quantos que eu fiz Eu fiz nove Será que eu... Gente, vamos começar aqui já Fazer já Vamos fazer aqui, né Será que faz... Fazer aqui mesmo Não, aqui não Não, aqui não Boa, boa Fica pra cá assim Porque daí pelo menos eles não conseguem pular Fazer mais lá Acho que eu fiz bastentinho aí Já 15 Vou colocar aqui Uma... E... 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 Eu vou... Eu vou... Coisar aqui Já volto galera Bom, galera Quebrei as cercas ali, ó Eu vou montar aqui, ó Beleza O nosso... Paiol Acho... Eu não lembro como eu falei isso Cercado aqui dos animais Mas eu vou ficar aqui Meio branquinho Fazer assim, ó Beleza Beleza Deixa... Ai Ai, caramba Me dá até raiva disso Mas faz parte Faz parte Cadê o... Eu pensei que mesmo errando Dava pra tentar deixar legalzinho Mas... Não, não Beleza Tá grandãozão assim Beleza Pegar mais madeira Já... Olha, tive que dar uma pausada Arrasou meu irmão Vem encher o saco aqui Mas eu não... Eu não vou pausar Ah... Pegar só de madeira Como que você podia falar Vai que ele deu um turbo ali, você viu? Ele deu um turbo Beleza, vai Pega aqui madeira Pegar nosso cantinho dos animais Beleza Ah... Aqui tá bom Acho que oito tá, né? Oito tá... Oito tá... Suave na nave Fazer mais cerca lá É... Cadê a cerca? É... Enfim, não acredito que eu gostei de tudo Tá bom É... Vou fazer três Não... Deve fazer bastante cerca É... Coçar aqui Coceira no olho, né? Incomoda O que deve ser... Dezoito? É... Nossa... É uma cerca diferente Isso aqui É madeira diferente Não faz mal Não toma tipo Deixar bonito Vou fazer um portão também Tem maiorzinho aqui pra cá Não sei se fosse um corredor Ou merda Diga a palavra É... É... Acho que assim tá bom É... É... Vou fazer mais aqui Ficou grandinho, até Ficou bom Vou pegar... Vou fazer o portão lá Não sei se vai precisar de mais madeira Beleza... Mas acho que vai precisar de mais madeira Vamos pegar mais uma madeira só Só pra fazer o... O portão E no próximo vídeo Eu vou atrair os animais Já galera Se não quiser fazer uns ovos de animais Aí ó... Os eggs Eu não sei como que faz pior Assim tá... Vídeo que vem Vou dar um spoiler já Do que vai ser Nós vamos tentar pegar o... Fazer os ovos de animais Pra colocar ali no nosso Furral Furral... Eu não sei muito bem o que fala Mas... É... Eu não sei quanto graveto que eu tenho Então o portão Precisa... Segundo dois É... Acho que eu tenho portão aqui Eu tenho oito Eu queria fazer porque eu não tô dando o que eu vou fazer Eu não tenho aqui E agora... Bom galera... Vamos lá... No próximo vídeo nós vamos tentar fazer a nossa plantação galera... Fazer uma plantação aí de... Capinho... Beleza... Aqui tá pronto... Aqui tá... Beleza... Deixa eu ver aqui... Fazer um negócio lá... Nossa... Nossa cercada aí pra deixar os animais tá pronta... Aqui ó... Legalzinho... Certo... De casa... Beleza... Hum... Não... É... Que que eu... Posso fazer mais aqui nesse vídeo... Vou tentar fazer... Essa enxada aqui... Eu prefiro que eu quero fazer uma enxada de pedra... Então eu tô com 20 pedra aqui... Eu quero fazer isso aqui ó... Mas não de madeira... Não de madeira mesmo vai... É... Enxadinha aqui... Essa mesmo aqui... Que coisa terra... Então galera... Vídeo que vem nós vamos fazer... Já começa a nossa plantação... É... Eu acho que eu vou usar aquele ferro que nós temos ali... Pra fazer o balde... Já pega água... Mas... Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui... Muito obrigado mesmo galera... A todos vocês que assistem o vídeo... E eu tô... Nossa... Tô cozinhando o negócio aqui dentro de casa... Mas... Beleza galera... Muito obrigado a você que assistiu o vídeo daqui... Valeu... Falou... E fui...